Como ter muitas vendas com pouco investimento dentro do tráfego pago. Eu listei para você aqui as coisas que você precisa ter e fazer dentro do seu tráfego pago para você ter um alto retorno com baixo investimento. Ou seja, investir um pouquinho assim de dinheiro e ter um tanto assim de retorno, ou quem sabe um tanto assim, ou quem sabe até mais ainda. Eu listei aqui e vou te mostrar aqui na tela do meu computador o que eu faço em alguns projetos para conseguir ter alto retorno, mesmo com pouca audiência, mesmo com pouca verba de anúncios, pouca verba de tráfego pago, e que mesmo assim traz um resultado esplêndido. Se você quiser acompanhar esse conteúdo, é só você assistir esse vídeo até o final. Solta a vinheta. Fala Lobo, Matheus aqui. Seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Nesse canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funil de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos conteúdos, eu recomendo muito demais mesmo que você verifique a sua inscrição aqui nesse canal e que você deixe também um gostinho, porque me ajuda demais no conteúdo que eu crio aqui e para você não custa, convenhamos, né? Não custa absolutamente nada para você fazer isso, mas me ajuda demais. Eu conto com você para isso. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como você consegue fazer muitas vendas, ou seja, ter um retorno grande, com pouco investimento dentro do tráfego pago. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador algumas campanhas que eu costumo criar, que a gente aqui da empresa costuma criar, para ter um alto retorno mesmo com pouca audiência, com baixo engajamento e com pouco investimento. São algumas coisas simples que se você estruturar eu tenho certeza que vão melhorar os seus resultados. A primeira coisa que eu preciso te falar, antes de iniciar o conteúdo e te mostrar aqui na tela do meu computador, é para você ter um alto retorno, um alto retorno não, né? Um alto retorno com um baixo investimento, é essencial que você tenha um bom tráfego pago estruturado. Não pense que com um tráfego meia boca, ou com uma campanhazinha de conversão que se cria dentro do Facebook, você vai conseguir ter um alto resultado com baixo investimento. Você precisa dominar a ferramenta de tráfego pago, tá? Inclusive dentro do método LTV a gente tem alguns módulos lá sobre tráfego para funil, tá? Que é como que você estrutura o tráfego pago para funil de vendas. O link está aqui na descrição, no momento que eu gravo esse vídeo as vagas estão fechadas, mas você vai ser avisado se você quiser entrar dentro do grupo. Mas de qualquer maneira, é importante você saber que o tráfego pago, ele precisa estar bem estruturadinho, bem bonitinho, para que ele rode como uma engrenagem certinha de um relógio. Não adianta você criar qualquer tipo de campanha estruturada de qualquer jeito e pensar que aquilo ali vai te dar um retorno alto. Não adianta você ir no Instagram e apertar o botão impulsionar, porque isso também não vai te dar um retorno alto. Você precisa aprender a estruturar como que funcionam os públicos abertos, como que funciona público de interesse, como que funciona público de remarketing, público quente e público frio. Você precisa ter muito bem esclarecido isso na sua cabeça, tá? Um disclaimer aí, porque se você está tentando fazer de qualquer jeito, saiba que não existe dinheiro fácil e não existe dinheiro que cai do céu. Você precisa entender como as coisas funcionam e dominar aquela ferramenta, seja Google e seja Facebook. Bom, a primeira coisa que eu preciso te falar é que você precisa entender o seu público. Como assim, Matheus? O que o tráfego pago tem a ver com entender o público? Na minha opinião, eu gosto muito de uma metodologia que a gente criou aqui, inclusive, eu sou muito orgulhoso por isso, a gente é muito orgulhoso por isso, que se chama a metodologia CARC, que é criação de conteúdo, atração de pessoas, relacionamento, conversão e, por último, entra o LTV, tá? O LTV é quanto uma pessoa vai gastar com você ao longo de toda a vida dela como sendo seu cliente. O que isso significa? Que, independente se nós vamos pegar um projeto para fazer o tráfego pago, precisa existir também o tráfego orgânico, tá? Essa é a nossa filosofia de projetos aqui dentro. Tudo que a gente pega aqui para fazer, para mentorar, para pegar como coprodução, a gente utiliza essa metodologia. É um dos nossos valores, é o que rege a nossa empresa aqui. Se um projeto não tem tráfego orgânico, a gente não pega. Esse é o nosso método de trabalhar, tá? Não que não funcione somente com tráfego pago, mas é a maneira que eu gosto de trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Que, independente se você usa somente tráfego pago, ou tráfego pago com tráfego orgânico mesclado, ou somente tráfego orgânico, você precisa entender o seu público. Não adianta você criar uma campanha onde você coloca qualquer tipo de segmentação ali para alcançar qualquer tipo de pessoa, porque isso não vai te dar resultados esplêndidos. Você precisa entender a idade, se você quiser anotar aí, você precisa entender a idade do seu público, dos seus seguidores, dos seus compradores. Você precisa entender a localização deles, tá? Idade, localização, sexo, se é masculino, se é feminino. Interesses em comum. O que essas pessoas têm interesses em comum? Aonde essas pessoas estão consumindo conteúdo? Talvez as pessoas estão no TikTok, talvez as pessoas estão no YouTube, talvez as pessoas estão no Facebook ou no Instagram. Você precisa saber disso para você investir em anúncios na mídia correta. Não adianta você querer atingir... Atingir? Parece que a pessoa está atirando, né? Não adianta você querer alcançar o seu público de 35 anos, mulheres, dentro do TikTok. Você não vai encontrar esse público lá. Esse público está dentro do Instagram, está dentro do Facebook, está dentro do Pinterest, quem sabe? Não adianta você querer alcançar jovens dinâmicos de 18 anos, de 16 anos, de 14 anos, para vender brinquedos, para vender cursos, para vender sei lá o quê, dentro do Facebook, porque esse povo também não está lá dentro. Então você precisa entender aonde as pessoas estão. E principalmente você precisa entender como que essas pessoas estão consumindo esses produtos, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, vou deixar linkado aqui no cardzinho. E nesse outro vídeo eu conto para você a parábola do pescador. A parábola do pescador é uma linha, é como se fosse um guia para você utilizar o tráfego pago da maneira correta. Vou dar um resumo bem rápido aqui só para você entender. Imagina um pescador que ele quer pescar um tipo específico de peixe. Sei lá, vamos falar aqui salmão, que a gente sabe que vive em água gelada. E esse pescador, ele vai em um rio de água doce tentar pescar salmão. Então, ele não vai conseguir pescar. Não importa o tipo de isca que ele use, não importa o tipo de vara, se é mais barato ou se é mais cara, não importa o quanto tempo ele passe no rio doce, ele não vai encontrar salmão. Se ele quer o salmão legítimo, ele tem que ir para águas geladas e pescar em água salgada de água gelada. Ele vai encontrar o salmão somente nesses lugares. Então, para esse pescador conseguir pescar o peixe que ele quer, ele precisa conhecer a isca, precisa conhecer o peixe, aonde o peixe está e que horário, ou seja, qual é o momento, qual a época certa dele pescar esse peixe. Se o peixe só é pego no verão, não tem como ele pescar o peixe no inverno. Eu recomendo muito que você assista esse outro vídeo, tem lá bem explicadinho sobre essa parábola, tá? Ponto número 2. O tráfego orgânico também faz parte do tráfego pago. O que eu quero dizer com isso? As ações que acontecem dentro do tráfego orgânico influenciam no tráfego pago. Se o seu expert, se você ou se o seu produtor fala uma besteira gigantesca no tráfego orgânico, isso vai afetar suas vendas no tráfego pago. Se o seu expert, se o seu produtor ou se você fala uma coisa muito emocionante, que gera muito movimento no tráfego orgânico, isso também vai afetar suas vendas no tráfego pago. Então, aquele conteúdo que você cria no tráfego orgânico também influencia nos resultados que você vai ter no tráfego pago. Porque o tráfego orgânico, ele também alcança pessoas. O tráfego orgânico, ele também engaja as pessoas. O tráfego orgânico, ele gera movimento, ele gera atração ou repulsa de pessoas. Se você dá uma opinião, você vai atrair certo tipo de pessoa e repelir o outro tipo oposto de pessoas. Você precisa entender que aquilo que você faz no tráfego orgânico influencia no seu tráfego pago. Se você tem, eu costumo dizer que, se você tem um bom tráfego orgânico e o seu produto vende no tráfego orgânico, ele vende também no tráfego pago. Agora, se você não tem tráfego orgânico ou não vende o produto no tráfego orgânico, não há motivos para que ele venda no tráfego pago. Não faz sentido. Se não vende em um, não vende em outro também. Agora, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador um tipo de específico de público que a gente costuma utilizar que com baixo investimento você consegue ter um alto retorno. Vou te mostrar aqui dentro do meu Facebook Ads. Eu optei por mostrar dentro do Facebook, tá? Você pode fazer isso dentro do Google se você quiser, mas eu acho um pouquinho mais complexo de fazer lá e nem todo mundo domina o Google. O Facebook Ads é mais aberto, ele é mais amplo. As pessoas gostam mais de utilizar ele, tá? Basicamente, eu estou dentro de uma das contas que a gente tem aqui na empresa e eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui dentro da aba de públicos, tá? Primeira coisa que você precisa fazer. Vai na aba de públicos. Dentro da aba de públicos, você vai encontrar aqui o lugar onde você cria públicos, tá? Então, eu vou vir aqui em criar público. E aqui você vai ver que existem três opções. Você pode criar um público personalizado, um público semelhante ou um público de anúncio especial. O que é importante para a gente aqui? Público personalizado e público semelhante. Mas esse tipo específico de anúncio que eu vou ensinar você a criar nesse momento, ele é utilizado somente com públicos personalizados, tá? Então, a gente vai clicar aqui em público personalizado. Isso vai ver que tem diversas opções. O que eu vou recomendar você fazer? Existem lista de clientes, ou seja, você pode importar uma lista de clientes ou uma lista de leads aqui para dentro. Você pode importar eventos do seu site dentro do Pixel. Você pode importar eventos de vídeo, ou seja, pessoas que assistiram 50% dos meus vídeos do Instagram ou pessoas que assistiram 100% dos meus vídeos do Facebook. Você pode pegar também eventos do Instagram. Pessoas que curtiram, comentaram, salvaram, compartilharam ou visualizaram ou engajaram com seus posts no Instagram. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você criar públicos que estão disponíveis dentro do seu Pixel. Então, público de visualização de página, público de initiate checkout, ou seja, pega aquelas pessoas que visualizaram as páginas no seu Facebook, pega as pessoas que chegaram no checkout, pega as pessoas que virou lead através do Pixel. É interessante também, se você tem lista de lead, ou seja, lista base de clientes no Active Campaign ou se você já tem uma base de clientes no Hotmart, por exemplo, pega essa lista, traz aqui para dentro também, pega e cria os públicos do Instagram, ou seja, pessoas que engajaram com o seu conteúdo nos últimos 60 dias, por exemplo. Eu vou te dar alguns exemplos daqui a pouco. E pessoas que assistiram pelo menos 50% ou 75% dos vídeos que você postou ultimamente, nos últimos dois ou três meses. Você vai criar esses públicos aqui dentro. Não vou mostrar a criação porque não é o intuito desse vídeo. Depois desses públicos criados, você vai vir aqui nas campanhas e você vai criar uma campanha do que a gente chama de remarketing, ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Pegando as pessoas que assistiram os nossos vídeos, engajaram com o nosso Instagram, visitaram a nossa página, quase compraram ou viraram nosso lead. Então são públicos quentes, públicos que já conhecem você. Porque esses públicos, por a pessoa já conhecer você, eles tendem a performar melhor. Você consegue investir um pouquinho e ter um alto retorno. Legal. Feito isso, você vai vir aqui dentro do gerenciador e você vai criar uma campanha de conversão, ou seja, uma campanha para vendas, e você vai selecionar somente aqueles públicos que você criou anteriormente, somente os públicos quentes. Vou te dar um exemplo aqui de uma campanha que a gente tem. Eu chamo esse tipo de campanha de mix, para você entender de onde veio esse nome. Esses dias atrás eu fui em um celeiro para comprar chás e para comprar grãos. Aí eu cheguei lá e fui pedindo os chás para a moça do celeiro. Eu quero um chá aqui de macela, eu quero aqui um chá de camomila, eu quero aqui um chá de bolongu, eu acho que é o nome do chá de bolongu, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Geralmente chás para acalmar. Ela falou assim, Matheus, por que você não faz um mix de chá? Eu falei, como assim fazer um mix de chá? Ela falou, é, você pode pegar um pouquinho desse, um pouquinho daquele, um pouquinho daquele outro. Quando você mistura esses chás, você consegue ter os melhores atributos de cada um deles. Então você toma um único chá e você tem os benefícios de cada chá específico. Então você pega e faz um mix. Eu falei, tá aí, é isso que eu preciso criar dentro do meu Facebook. Eu vou juntar todos aqueles públicos quentes, que geralmente são públicos pequenininhos, tá? Públicos de, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil pessoas, pessoas que engajaram com o meu Instagram, visitaram as minhas páginas, que são públicos específicos. E eu vou criar um mix de públicos. Ou seja, eu vou levar todo mundo para dentro de um lugar só e eu vou anunciar para esse povo, porque é um povo quente. Então eu sei que essas pessoas já me conhecem, já engajaram comigo anteriormente. Vou tirar um exemplo, ó. Essa campanha aqui é um mix e com aqueles públicos que eu já te falei. O que que tem aqui dentro, ó? Tem o público de visualização de página dos últimos 30 dias. Ou seja, todo mundo que visualizou as minhas páginas nos últimos 30 dias. Todo mundo que engajou com esse Instagram nos últimos 60 dias. Todo mundo que engajou com o outro Instagram, que também faz parte desse mesmo produto, nos últimos 60 dias. Todo mundo que engajou com o Facebook nos últimos 60 dias. E a lista de e-mails que tem dentro da Hotmart, lista de clientes, tá? Se eu abrir aqui, você vai ver que os públicos estão selecionados aqui dentro. Olha só. A gente desce aqui, ó. Os públicos estão aqui dentro. Então todo mundo que engajou com o Instagram, todo mundo que engajou com o Facebook, todo mundo que visualizou as páginas, mais a lista de clientes. Todo esse povo que já me conhece está dentro de uma única campanha. Essa campanha vai ficar com um público legal, não vai ficar com um público tão grande e nem com um público tão pequeno. Mas o grande fato, né? O grande mérito desse tipo de campanha é que você tem todo mundo quente dentro de um único conjunto aqui dentro e você consegue colocar valores baixos de orçamento. Por exemplo, para rodar anúncio para um Instagram que tem até 25 mil inscritos, 25 mil seguidores, você pode colocar 5, 10 reais por dia. Isso aqui vai tender a vender de maneira muito mais fácil porque as pessoas já te conhecem. Tem um mix grande de pessoas ali. O Facebook vai tender a encontrar um padrão das pessoas que compram e não compram. Só que você vai investir um pouquinho, 5, 10 reais por dia, você pode pôr nesse tipo de campanha. E muitas vezes você consegue vender produtos de 100, 200, 300, 400, 500, mil reais com investimento de 5, 10 reais por dia. Você pode testar então utilizar essa estratégia aqui. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha entendido. Para fazer um resumão geral aqui desse vídeo, entenda o seu público, entenda que estruturar um bom tráfego pago é essencial. O tráfego orgânico também faz parte do tráfego pago. Então, aquele movimento, tudo que você fala, tudo que você posta no seu tráfego orgânico influencia nos resultados do tráfego pago. Use um mix na hora de anunciar. Crie um mix de públicos, esses que eu te ensinei, visualização de página, visualização de vídeo, visualização do Instagram, do Facebook e também eventos do Pixel, também lista de clientes se você tiver. Crie tudo dentro de uma única campanha e essa campanha é uma campanha de remarketing para mostrar um anúncio para as pessoas que já te conhecem. Você pode colocar um investimento baixo de 5 a 10 reais por dia e esse investimento baixo, provavelmente, possivelmente, não posso garantir, mas ele tem mais chances de te trazer um retorno alto investindo pouco. Você pode também trabalhar com públicos abertos, mas é claro, quanto mais aberto e mais amplo o público, mais você vai ter que investir para conseguir fazer vendas. Esse tipo de campanha aqui tende a trazer um alto retorno com baixo investimento dentro do tráfego pago. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Aqui no final eu vou deixar dois vídeos para você, um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, até a próxima e eu vejo você no próximo vídeo. E eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. Esqueci de falar meu bordão. Valeu, um grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.